E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Scout, do designer Kel Cajino e lançado no Brasil pela Galápagos Jogos. É um jogo de 2 a 5 jogadores e cada partida vale a vale uns 15 minutinhos, no máximo 20 minutos. É considerado um jogo família e a única mecânica dele é escalada. Qual é a pergunta do Scout? Como a mecânica já diz, ele é um jogo de escalada, então não tem muito mistério. Você tem que colocar as cartas pra suportar as cartas que estão na mesa e se livrar da sua mão. Vai ganhar quem tiver menos carta na mão, quem conseguir bater a sua mão primeiro. Lá no bloco 2 eu vou explicar um pouquinho melhor como ele funciona e lá no final eu vou falar o que eu curti nesse jogo. Mas antes disso tudo, deixa eu te falar o seguinte. Existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, você pode virar apoiador do canal. Eu te coloco no grupo exclusivo pra quem fortalece a gente e você já vai estar participando dos sorteios mensais pra quem é apoiador. Então fortalece a nossa criação de conteúdo, vem bater papo comigo e corra o risco de ganhar coisas todo mês. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem um catálogo absurdo, que você vai encontrar o seu jogo lá. A equipe do Duda vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tacar naquele meeple feio e ele ficar bonitinho. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jogê da Confiança. Partiu o bloco 2. Aqui já é minha mão, lembrando que isso tá escondido, tá? Tá aberto aqui, como qualquer jogo de carta que eu mostro, pra poder explicar pra vocês. O que você pode fazer no seu turno? Você pode baixar uma carta. Como não tem nenhum conjunto na mesa ainda, a gente tá começando aqui a brincadeira, qual é a condição pra você baixar? Você pode baixar um conjunto de cartas iguais ou uma sequência. Essa sequência pode ser crescente ou decrescente. Então, por exemplo, eu tenho 1 e 2 aqui. Eu posso baixar essa sequência na mesa. E eu tenho esse 4 e 5, posso baixar aqui também. Porém, eu não posso baixar o 5, 4 e o 6, porque eles não estão em ordem. Porque a primeira coisa que você faz quando recebe essa mão é não mudar as cartas de lugar. O máximo que você pode fazer é jogar com elas viradas pra um lado ou virar pra jogar com a parte de baixo. Lembrando que embaixo de cada número diz o número que tá do lado contrário. Então você pode virar isso aqui quando você recebe as cartas e jogar daquele lado o resto do jogo. Então, voltando aqui, eu não posso jogar o 5, 4 e 6, porque eles não estão em ordem. Beleza? Eles teriam que estar em ordem desde o início. E também posso jogar essas duas cartas de 6, porque a regra diz que eu posso jogar um conjunto de cartas iguais. Então eu posso chegar aqui, vou pegar aqui, vou botar na mesa o 1 e o 2. Essa sequência. O jogador, pra mim ganhar, ou ele põe uma sequência com números maiores do que eu tenho aqui. Então ele pode botar, por exemplo, o 4, o 5, o 3, o 4, o 7, o 8, pra ganhar de mim. Ou botar duas cartas iguais, sendo que tem que respeitar a quantidade de cartas. Então se ele botar um 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, qualquer sequência de carta, ele ganha da minha sequência com só duas cartas. Então nesse exemplo aqui, o outro jogador jogou uma dupla de 4, duas cartas de 4. Vence a minha. Ele pega essas cartas e usa como ponto de vitória no final da partida. E vai passar pro próximo jogador. O outro jogador chegou e botou um 7, um 8 e um 9. Ganhou desse aqui. Ele pega esse montinho, bota como ponto de vitória pra ele também. Agora, o próximo jogador não consegue fazer nem 3 cartas com a combinação maior do que tem aqui. E nem 3 cartas seguidas que passem do que tá aqui. Então ele não vai conseguir se apresentar. O que esse jogador faz? Ele pega uma das cartas das extremidades que estão na mão. Por exemplo, ele pode pegar aqui o 9. E vai pra mão dele lá. E o jogador que botou esse conjunto na mesa, pega uma fichinha dessa que vai valer um ponto de vitória no final do jogo. E aí voltou pra mim de novo. E aqui ó, eu tenho a fichinha do carrinho. O que é essa fichinha do carrinho? Quando eu gasto ela, eu só posso usar ela uma vez por rodada, tá? Eu posso contratar a mesa e baixar um conjunto, baixar uma apresentação. Então eu gastei ela aqui ó, eu vou chegar e vou pegar o 7. Eu só posso pegar as cartas dos cantos, né? Que nem a regra anterior. Mas aqui só tem duas cartas, tanto faz com que eu vou pegar. Vou pegar essa 7 aqui ó, e vou pôr aqui. Porque eu só posso pôr de um lado ou do outro da minha mão. E só posso virar ela pra jogar do jeito que eu quiser. Então eu vou colocar aqui ó, e eu posso baixar esse 4, 5, 6 e o 7. Eu baixo isso aqui na mesa. 4, 5, 6 e 7. E passo pro próximo jogador. Não posso esquecer que eu pego isso aqui pra mim também. Isso vai virar um ponto de vitória pra mim. Mas eu baixo isso aqui na mesa, pro outro jogador poder jogar as cartas dele. Como é que o jogo acaba? Quando uma apresentação que foi feita não consegue ser superada por ninguém na mesa. E quando eu digo por ninguém, é que ninguém conseguiu chegar e tirar o conjunto dali. Ou tirou algumas cartinhas pra poder fazer a montagem na mão, mas não conseguiu tirar o conjunto dali. A pessoa que colocou na mesa vence a partida. A outra condição é quando o jogador fica sem carta na mão. Baixou tudo, acabou a rodada ali. Como é que funciona? As cartas que você pegou viram pontos positivos. Você vai pegar aqui as fichinhas de pontos positivos e vai amarrar pra você. As cartas que ficarem na sua mão é pontuação negativa. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Scout pela primeira vez, né? A diferença do Scout pra todos os outros jogos que você conhece é que você pode escolher o lado que você vai usar as cartas. Beleza, no início é meio que você olhar aí onde tem mais sequência, onde tem mais combinação de cartas, né? Cartas iguais pra você poder baixar e tal. Mas durante o jogo, quando você pegar a carta da mesa porque você não tá conseguindo baixar, fica ligado nisso. Preste atenção nas cartas que estão na mesa, quais são os números pra cima e pra baixo e se eles vão combinar com o que tá na sua mão. Às vezes, você usar o carrinho ali pra poder pegar uma carta, fazer uma sequência e baixar na mesa é a diferença entre ganhar e acabar perdendo com um monte de carta na mão. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é oito. Um jogo de cartas maneiríssimo. Gostei muito do que o Scout entrega. E pra mim, ele acaba virando. Não sei se ele vai ser um clássico, isso só o tempo vai dizer. Mas ele acaba entrando pra um hall de jogos que trazem coisas novas pra dentro do cenário. O esquema de você jogar de um lado ou jogar de outro, você definir qual é o lado que você vai jogar das cartas, eu achei isso muito legal. E o mais maneiro é, as cartas que vão entrando, você vai escolhendo o que você vai colocar. Então, por isso que a minha nota é oito, por isso que eu gosto bastante dele. Virou referência pra um monte de jogo. Desde o lançamento do Scout pra cá, tem uma galera aí lançando um monte de jogo com essa mecânica parecida. E ó, tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Ah, tá copiando. Se tá copiando e tá fazendo uma parada boa, bacana, gostosa de jogar, tá tudo bem. O problema é quem copia e não entrega nada maneiro. No caso do Scout, tem um monte de jogo parecido com ele e jogos que, na minha opinião, estão entregando um jogo maneiro, um jogo divertido de se jogar. Então o Scout, ele ganha muito do meu coração. Olha o tamanho dessa caixinha. Isso aqui fica direto dentro da bolsa de jogos, dentro da mochila. Acho difícil ele ser o jogo mais jogado do ano, esse ano. Mas existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade dele se tornar o jogo que eu mais joguei em 2024. Eu não sei porquê. Não é que a galera não gosta, mas é porque ele cobra um pouquinho mais de atenção pra jogar do que outros jogos mais rápidos e mais tranquilos de se jogar. Mas enfim, gostei bastante do Scout. Na minha opinião, ele vira referência no cenário como jogo de escalada. Essa mecânica que apareceu aí, que tá todo mundo caindo dentro. Tem muita coisa aparecendo. E espero que ele dure bastante aí. Tem cara de que eu vou jogar ele muito e vou precisar comprar outras próprias depois, porque a carta vai desgastar. Já tem jogo meu que já tá meio carcumido as biarolas. Mas se você não agrave no deslive, taca o deslive nele, porque você vai usar bastante deslive. Vai precisar usar o deslive pra proteger as suas cartas abertas. Enfim, o Scout tá de parabéns. Já tinha jogado a versão gringa dele. Demorou pra chegar no Brasil, tanto que ele chegou agora e a galera pirou. O preço dele, pelo que eu tenho visto aí, tá na casa dos 110 a 130, 140 reais. Puxado pra um jogo só com cartas? Puxado. Mas hoje, uma coisa que eu faço muito e que eu recomendo a galera fazer é o custo-benefício. É o quanto você tá pagando pra cada partida de Scout. Lembre-se, cabe 5 pessoas. Então são 5 pessoas se divertindo com um jogo desse. Então acho que vale a pena você fazer uma conta aí pra ver se ele cabe na sua coleção e cabe na sua mesa de jogo. Ótimo jogo pra começar a noite. Ótimo jogo pra finalizar a noite. Parabéns, Scout. Bem, rapaziada, vamos ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva pra fortalecer a gente, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo tem o link dos nossos patrocinadores, tem o link da Amazon, pra você poder comprar coisas na Amazon e fortalecer a gente também de alguma maneira. Beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.